Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal. Estou com a mesma roupa aqui, esse vídeo vai entrar uns 3 dias, 4 dias depois, mas se você for ver lá, eu acabei de gravar um Corolla Cross. Estamos aqui com o Fox 1.0, famoso motor EA111, todo mundo fala que é um motor ruim e eu vou provar para vocês que ele não é ruim. Carrinho 29 e 900, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, esse carro aqui não tem ar-condicionado, mas tem faróis de neblina, está com os 4 pneus novos, da série de carros que a gente recomenda. E eu vou explicar um pouco mais sobre o motor, mas vamos embora, dá uma olhada no carro agora. Pessoal, estamos aqui com o Fox 2011, o carro está inteiro, está com umas manchinhas aqui, que a gente pegou ele à noite, ele tem um bom espaço interno, ele tem uma boa altura do solo, melhor que o Gol. Eu prefiro muito mais o Fox, que o Gol, né, para falar a verdade, minha preferência. Nós temos um porta-malas aí de 270 litros, realmente não é uma mala muito grande, mas você tem essa abertura que pode aumentar a mala aqui para cima. Vamos dar uma olhada aqui, já está, já está virada. Olha o estado desse acabamento desse carro aqui. E já já eu vou explicar por que esse motor não é bomba, é um mau uso. Olha o estado desse carro aqui. Vamos entrar um pouco aqui. O banco está regulado para mim. Vocês podem ver aqui, bom espaço aqui para as pernas, tá? Sinto segurança. Gente, está muito novo esse carro para 2011, tá? Deixa eu ver a chave virada aqui para eu mostrar o painel. Farol de neblina, ar, som, vidros elétricos, trava elétrica, tá? Direção hidráulica. O painel desse carro fica azul, lindão, à noite. Vamos embora aqui para a frente. Dá uma olhada no carro. Porta-objetos, pô, aqui é uma garrafa de 2 litros, cara, aqui, né? Partido, carrinho com 124.499. Aqui temos o controle do farol de neblina, tá? Aqui a gente só tem ventilação normal, câmbio de 5 marchas, porta-objetos, tomada de 12 volts, porta-luvas, com manual e chave reserva. Olha o estado dos bancos. 2011, né? Tem muito carro em 2015, ó. Tem os puta merda aqui, né? Ou alças de segurança, que no motorista não tem, mas aqui atrás tem. E vamos embora desmistificar. E eu vou mostrar para vocês por que esse carro aqui não é ruim. Vamos lá para o coração da máquina e vamos rodar já já. Bom, gente, estamos aqui diante do famoso motor VH-Tec, o famoso motor EA111, que equipa vários anos de várias linhas de motor Volkswagen. Tanto 1.0 quanto 1.6, né? 1.6 vem com algumas partes mais reforçadas, mas, poxa, FUX vai criar uma porcaria, esse motor é ruim, todo mundo fala que o motor é ruim. Não, 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 não. Então, em 2008, você está na história, tá? Em 2008, esse carro aqui foi lançado com um lubrificante errado. Isso mesmo, o engenheiro erra. Erra em projeto, erra em várias coisas e erraram. O óleo desse carro, o que está ali é o 5W40. O que é um óleo mais fino, certo? O que torna o funcionamento desse carro extremamente suave. Esse carro está com 124 mil quilômetros rodados, tá? Está em perfeitas condições. Então, em resumo, qual que é o problema desse carro? Mesmo problema que está acontecendo no Onix. Mesmo problema que aconteceu com o Gol 16 Válvulas, que se demonstrou depois um carro extremamente guerreiro. o Gol 16 Válvulas. Mas mudando agora para o que está acontecendo com o novo Onix. O que eles estão fazendo? Ele usa um lubrificante sintético, que é bem caro, se não me engano, custa R$ 68,00 o litro. E aí, chega na casa do óleo, chega nessas casas aí que vendem óleo, tá? E o cara vira e fala, não, pode usar isso aqui, pode usar aquele ali. Não, gente. Sempre usem o lubrificante especificado de fábrica. A GM não errou. O problema é que eles usam, às vezes, um óleo mineral, um óleo semissintético. E o motor do Onix exige um óleo sintético, como esse carro aqui também exige um óleo sintético. Então, está dando cálcio hidráulico também nos motores dos Onix, por causa de quê? Óleo errado. Por que acabou isso com 16 Válvulas? Porque foi acabando os óleos minerais e os óleos sintéticos foram tomando conta do mercado. Então, espero ter explicado isso. Vocês têm que encontrar um carro desse em bom estado, igual está esse aqui, ó. Marcas de fábrica, dos calcos, tudo ok, tudo certinho. Você vê que é um carro muito bem cuidado, entendeu? Aqui é o compartimento da direção hidráulica, água, abastecimento a partir da frio, tá? Filtro de ar do motor, coletor. Então, é bom você olhar a estrutura do carro como um todo, ok? Então, desmistificado isso aí. Podem comprar sem medo, entre aspas, leve no mecânico. Olhe, observe, o motor desse carro está sequinho, perfeito, tá? Então, é isso aí, gente. Bora rodar? Espero ter podido ajudar vocês um pouco aqui com a questão do óleo. Óleo e água é a vida do motor, tá bom? Igual a gente precisa de água, o motor precisa de água e o óleo é a comida do motor, tá bom? Então, ele bem alimentado vai durar muito tempo, ok? Obrigado a todos vocês e vamos rodar. Bora rodar, gente. Vamos pegar a Rodovia Fernandias. Carrinho rodando macio, focozinho. Aí, ó, quem disse que você não acha carro bom? É, abaixo de 30, 29 e 900. Vou pegar a famosa Rodovia Fernandias. Carro muito espaçoso por dentro. O foco tem uma regulagem, o foco traseiro permite também você dar um pouco mais de espaço. E ele tem essa alturazinha extra do solo que o gol não tem. E isso faz toda a diferença na hora de você aproveitar o espaço interno. Pro motorista, muito bom. Pras mulheres, elas gostam muito do foco, porque não tem aquele capô ali, né? O capô dele é embicado, né? Isso aí melhora bem a versão. O segredo desse carro aqui, gente, é... Todo carro um pouco mais antigo, você quer preservar ele, é uma pegada mais leve. Não quer dizer que você não precisou do acelerador, você não vai usar. Mas você tem que ir. Não esgoelar o carro, digamos assim. A rebom, muito confortável, se ele é muito mais macio que o Volvo. Você que tá procurando um carrinho 1.0, até 30 mil reais. Então, esse aqui tem direção hidráulica, farol de neblina, vítreo e trava elétrica, sobe os vidros no controle, desce, chave canivete, por apenas 29.900 reais. Essa aí é uma dica do canal Consultor Carro. Lembrando, como esse motor tem uma tendência, os ex-proprietários, às vezes não serem muito cuidadosos e usar óleo errado, leva no seu mecânico, vê se não tem nenhuma porra. Esses carros, esses motores, principalmente em 2010, 2009, quando eles usam muito etanol, eles causam uma porra branquinha ali. Isso é, não é exatamente normal, mas é o normal de um carro um pouco mais rodado. Esse aqui, ele sempre andou na gasolina, então ele não tem porra branca nenhuma. Vocês têm que ir atrás de um carro desse aqui, entendeu? E sempre andou na gasolina e tal. O etanol sempre é uma alternativa, porque vai água, então não adianta, você vai reduzir a vida útil do motor, ok? Carrozinho aprovado aqui pelo Consultor Carro, bom de estrada, está com os amortecedores tudo em ordem, residona dele, cuidava muito bem do carro. Então você que está procurando um carro, até 30 mil reais, esse é o carro para você ir e voltar. Média de consumo de estrada, 14, 15 na estrada, 10, 12 na cidade, ok? Vocês que seguem o canal, agradeço a participação de vocês. Cada vez mais vocês inspiram a gente a estar procurando, a fazer mais vídeos, mais coisas. Logo, logo aí vai ter vídeo da gente buscando carro, comendo de carro, tá? Que é o nosso ponto forte do canal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que seguem o canal. Fiquem com Deus e obrigado.